Olá, bom dia! Exportações do agronegócio bateram recorde em março. Soja e carne foram os produtos mais vendidos. Governo inclui mais 22 novas carreiras no cadastro de profissões, entre elas sommelier e skatista. No Rio de Janeiro, cerimônia marca a incorporação de duas aeronaves Gripen a aviação de caça brasileira. Sexta-feira, 22 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma campanha do Ministério da Saúde, neste mês de abril, quer incentivar as pessoas a ter cuidado com a própria saúde e traz orientações de como relatar problemas no atendimento médico-hospitalar, identificar erros médicos e utilizar medicamentos de forma segura. Este hospital em Brasília realizou cerca de 4 mil cirurgias eletivas e de emergência em 2021. Com a demanda crescente no Sistema Único de Saúde, aumenta também a preocupação com a segurança do paciente. Mas os cuidados precisam ir além do consultório médico. A segurança do paciente deve ser vista desde a recepção, então desde os vigilantes, até o pessoal da limpeza, passando tanto assim como os profissionais de saúde e também pelo paciente. Ele também é responsável pelo seu autocuidado. Durante a internação, o paciente pode ter uma queda no ambiente hospitalar, a questão de um erro de cirurgia. Para orientar a população sobre a importância de ficar atento à própria segurança nos tratamentos de saúde, o Ministério da Saúde promove a campanha Valor do Autocuidado para a Segurança do Paciente. O tema Segurança do Paciente ganhou relevância mundial após a publicação de um relatório do Instituto de Medicina dos Estados Unidos nos anos 2000. Segundo o documento, cerca de 100 mil pessoas morriam em hospitais americanos por ano, vítimas de eventos adversos ou incidentes. No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído em abril de 2013 pelo Ministério da Saúde e a Anvisa. A medida propõe um conjunto de ações para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Essas ações são pensadas e vistas para que o paciente dentro da instituição, no seu momento de internação ou sua passagem pela instituição de saúde, ele não venha a sofrer danos devidos a alguma má assistência à saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é a responsável por receber informações sobre qualquer situação durante a internação ou atendimento. Os relatos vão ser utilizados para melhorar os serviços prestados aos pacientes. O Governo Federal vai investir mais R$ 1,6 bilhão no Brasil Sorridente, programa que oferece atendimento odontológico por meio do SUS. Atualmente, o programa está em mais de 5.200 municípios e oferece atendimento para a saúde bucal de brasileiros de todas as idades. As equipes do Brasil Sorridente contam com dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, que prestam atendimento principalmente em locais de difícil acesso. Além do atendimento nas unidades básicas de saúde, o Brasil Sorridente conta com laboratórios regionais para a confecção de próteses dentárias. O programa também oferece ações para a qualificação dos profissionais e para a educação em saúde da população. A odontóloga Ielma Piauí trabalha na atenção básica e atende pacientes do município de Ipirá, na Bahia. Estou aqui com o seu genival para fazer uma manutenção de um tratamento de raspagem com a profilaxia. Depois de alguns dias sentindo dor nos dentes, a Maria, que mora no Distrito Federal, procurou atendimento nesta unidade básica de saúde. Eu ouvi falar da unidade de saúde que estava disponibilizando esse atendimento, né? E eu vim verificar e consegui. Quem tem necessidade de atendimento básico tem o seu atendimento solucionado no posto de saúde. Aquele paciente que tem necessidade de tratamento especializado é a partir do posto de saúde em que ele comparece para a consulta, ele é examinado, recebe o diagnóstico. Quando tem necessidade de encaminhamento para o serviço especializado, que são os Centros de Especialidades Odontológicas, a gente encaminha daqui também. Para saber quais unidades básicas de saúde oferecem atendimento pelo programa, você pode baixar o aplicativo ConectSUS. Depois de se cadastrar, é preciso fazer o login, clicar em Rede de Saúde e depois em Saúde Bucal. Você também pode procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade. Desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, as Forças Armadas atuaram para ajudar no combate à emergência de saúde pública. Um balanço divulgado esta semana pelo Ministério da Defesa mostra a mobilização dos militares para executar uma verdadeira operação de guerra contra a pandemia. Durante toda a emergência sanitária causada pela pandemia, as Forças Armadas empregaram 34 mil militares no apoio ao governo federal para ações que permitiram salvar vidas e mitigar os efeitos da pandemia. Somente em logística foram quase 6 mil horas de voo, transportando mais de 5.200 toneladas de carga, como vacinas e material para estruturação de hospitais de campanha e de usinas de oxigênio. Além disso, os aviões da Força Aérea Brasileira transportaram cerca de 6.300 pessoas, entre pacientes e profissionais de saúde. Os militares também fizeram chegar as vacinas a áreas afastadas dos grandes centros urbanos ou até mesmo isoladas, como terras indígenas e comunidades ribeirinhas, permitindo a imunização de brasileiros nos quatro cantos do país. O custo dessas operações de apoio e suporte chegou a 150 milhões de reais. Duas aeronaves F-39 Gripen vão fazer parte da aviação de caça brasileira. Os primeiros aviões suecos adquiridos pela FAB são testados no interior de São Paulo. Segundo o governo federal, a compra de 36 aeronaves representa um avanço para o setor de defesa do país. Os dois caças F-39 Gripen do modelo multimissão foram desenvolvidos na Suécia e comprados pelo governo brasileiro para serem usados na proteção do país em missões de policiamento aéreo. As aeronaves chegaram de navio no porto de navegantes em Santa Catarina e, após alguns testes, decolaram do aeroporto internacional de navegantes e seguiram para a unidade da Embraer, em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. O voo de 50 minutos entre Santa Catarina e São Paulo marcou a estreia das aeronaves no espaço aéreo brasileiro. Elas foram conduzidas por pilotos da Força Aérea que receberam treinamento na Suécia. Antes da decolagem, elas foram checadas para garantir a segurança no voo. Na Embraer de São Paulo, elas vão passar por novos testes antes de entrarem em operação. Os novos aviões ficam em São Paulo até que obtenham o certificado do tipo militar, que é a licença para voar a trabalho no país. Depois seguem para a base aérea de Anápolis, em Goiás, para as etapas finais da fase de entrega. A expectativa é que as aeronaves entrem em operação até o final do ano. Profissionais brasileiros participarão de treinamentos teóricos e práticos na Suécia. É mais de um mês de curso, de aulas. Todas as aulas em inglês, todos os manuais em inglês. Então, tem uma preparação em termos de idioma também. Existe uma preparação física também para voar. O Gripen é uma aeronave que puxa 9G, né? Então, tem um efeito muito forte no corpo do piloto. E ele vai ter a oportunidade de se ambientar e se acostumar com esses sistemas ao longo dessas 50 horas antes de ser declarado piloto operacional no Gripen em si. Os dois caças fazem parte de uma série de 36. O contrato entre o Brasil e a empresa sueca prevê a transferência de tecnologia para a indústria nacional de defesa. A gente vai ter uma capacidade de defesa aérea como nunca tivemos, né? O radar dele tem capacidades que o radar do F-5 não tem, o sistema de proteção, os armamentos integrados e que serão empregados. E daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, a TV Brasil transmite ao vivo para você a cerimônia militar em homenagem ao Dia da Aviação de Caça, onde o presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar a solenidade que marca o início da incorporação das aeronaves Gripen à aviação de caça brasileira. As exportações do agronegócio bateram recorde em março. A informação é do Ministério da Agricultura e quem comenta para a gente é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são as exportações do agronegócio, com foco no mês de março de 2022. E para falar sobre um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, para acompanhar esse desenvolvimento e também, por que não mencionar, esse crescimento. Então, o que nós temos de realidade em termos de exportações em março de 2022? O agronegócio foi responsável por 14,53 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 29,4% em relação a março de 2021. Lembrando que em março de 2021, as exportações já tinham crescido também quase 33%, ou seja, já é o segundo ano consecutivo de crescimento em torno de 30%. Já as importações, por sua vez, do agronegócio representaram apenas 1,42 bilhão de dólares, ou seja, as importações do agronegócio representam apenas 10% do total exportado. Ou seja, o agronegócio representa uma exportação líquida de divisas. Em termos de exportações também, a gente poderia mencionar que o agronegócio representa 50% do total exportado e os responsáveis por esse desempenho expressivo foram a soja, tanto o grão quanto o farelo e o óleo, e também as carnes em geral, que ultrapassaram 2 bilhões de dólares, com destaque para a carne bovina. O principal destino continua sendo a China, que ainda é responsável por cerca de 41% das exportações brasileiras. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco, que tenha um ótimo dia. O governo atualizou a lista de carreiras reconhecidas no Brasil. 22 novas profissões foram incluídas no cadastro do Ministério do Trabalho e Previdência. Entre elas, o agente comunitário de saúde, o sommelier, que é especialista em vinhos, e o skatista. Sobre essas rodas, a brincadeira virou sonho e profissão. Há 15 anos, André é skatista profissional. Como todo atleta, ele vive em competições dentro e fora do país, em busca de vitórias e pontuações no ranking. Uma carreira que exige muito treino e dedicação, numa rotina diária, com horário fixo e metas bem definidas. O skatista profissional agora entra na classificação brasileira de ocupações, um cadastro seguido pelo Ministério do Trabalho e Previdência. 22 novas ocupações passaram a fazer parte dessa lista. Com as inclusões, o Brasil registra hoje um total de 2.269 ocupações reconhecidas. Um passo bem importante para o skate. Pode ser um skatista profissional que está competindo, pode ser um professor de skate, pode ter uma empresa de skate. Então, acho que gira toda a roda que o skate está envolvido. Novas ocupações surgiram e se fortaleceram na pandemia, como analista de e-commerce, engenheiro biomédico e técnico em agente comunitário de saúde. O reconhecimento ocorre após um estudo das atividades e do perfil da categoria, com informações repassadas pelo Sistema Nacional de Emprego, sindicatos e associações. As pesquisas, os registros, eles vão sendo atualizados com dados ocupacionais, permitindo que políticas públicas sejam encaminhadas de forma mais direcionada. Outras atividades mais antigas, como a de sommelier, também foram promovidas. Este é o profissional especializado em bebidas alcoólicas, principalmente em vinhos. Ele cuida do cardápio de restaurantes, bares e indica rótulos, que combinam com os pratos pedidos. O Daniel trabalha há anos no ramo, mas na carteira de trabalho, a profissão era outra. A gente faz a função, em muitos casos a gente é registrado em carteira como vendedor, como garçom, em muitos casos o sommelier é registrado como garçom. Então, assim, é diferenciado, não é a mesma função. A gente tem uma responsabilidade maior por trás. É isso, a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas redes sociais da TV Brasil. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente. Uma ótima sexta-feira para você e um excelente feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.